Olá a todos! No vídeo passado eu apresentei a placa de desenvolvimento do microcontrolador CH32V307. Compilamos um programa de demonstração através da IDE, chamada Monriver Studio. No vídeo de hoje vamos compilar outro projeto, só que desta vez usando o ambiente Linux, sem a IDE, através de uma máquina virtual com Ubuntu 2204 LTS recém-instalada e atualizada. A primeira coisa que vamos fazer é instalar os pacotes necessários para desenvolvermos o nosso projeto. Vamos precisar do Git, do CMake e do Ninja. Agora precisamos instalar o GCC para o microcontrolador, que está disponível no seguinte repositório do GitHub. Como podemos ver, este repositório não está mais em uso. Vamos acessar o repositório recomendado. Ao invés de compilarmos o GCC para esta máquina virtual, vamos baixar o GCC compilado direto para a arquitetura do nosso processador. Enquanto o download é realizado, vamos clonar o seguinte repositório template no GitHub, que nos permitirá compilarmos um programa direto para o nosso microprocessador. Feita a clonagem, vamos aguardar o download do GCC concluir, para depois compilarmos o programa template do repositório. Agora que baixamos a tarball do GCC RISC-V, vamos extrair o seu conteúdo para a nossa pasta home do nosso usuário, e acrescentar os executáveis na variável path do nosso usuário. primeira coisa para o nosso ensino é apresentação do GCC. , recebeu endocione-se no promotion. ExisteSmet o o tombo mix antes o mesmoiasグáwał, que depois compara saura lá, vamos lá no fim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como podemos ver, o gcc está disponível para utilização na nossa máquina virtual. Vamos acessar o repositório que foi clonado na pasta home do nosso usuário, e vamos alterar o arquivo CMake com o prefixo correto do nosso gcc. Vamos criar uma pasta build e entrar nela. Vamos carregar o CMake nesta pasta para compilarmos o projeto aqui. Como podemos ver, temos executáveis disponíveis para flechar o microcontrolador, mas como eu faço para modificar o programa fornecido pelo template? Basta navegar até a pasta src do repositório e abrir o arquivo main.c. Para acessarmos a RAW e os drivers do hardware embarcado no processador, podemos encontrar seus headers navegando por essas pastas. Vou abrir alguns headers para demonstração. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima! Gostaria de agradecer a todos e até a próxima! Gostaria de agradecer a todos e até a próxima!